Música És conforto dos aflitos És das graças dispensaira És da paz amensagaira Nossa esperança e nosso amor Aqui vimos, Mãe querida Consagrar-te o nosso amor Aqui vimos, Mãe querida Consagrar-te o nosso amor Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãs e irmãos, saúdo-vos a todos Que nos reunimos e nos juntamos Cada um nos seus lares Mas que nos reunimos em comunhão Para rezarmos o Rosário Desta oração que foi pedida por Maria Aqui na Cova de Iria Aos pastorinhos que estão aqui Sepultados nesta Basílica Nesta oração e através desta oração Se contemplam os mistérios Desta mora misericordioso de Deus Que entra em comunhão com cada um de nós Peçamos e sentimos A força do coração imaculado de Maria Este refúgio materno E caminho de compromisso Para uma vida renovada Desta Mãe Que nunca nos desampara E que sempre nos protege Em todos os momentos da vida Por isso continuamos A colocar como intenções Do nosso Rosário Todos aqueles e aquelas Que são afetados Direta e indiretamente Por esta pandemia Por todos os profissionais de saúde Por todos os que sofrem Com esta situação Por aqueles que não resistiram A este vírus E por todos os seus familiares Que choram a sua perda Hoje meditamos Os mistérios dolorosos No primeiro mistério Contemplamos A agonia de Jesus No Horto das Oliveiras Vigiai e orai O apelo de Jesus À oração e à vigilância Nessa noite de angústia e tristeza Permanece até hoje Como uma advertência Aos cristãos de todos os tempos Para reconhecermos As nossas fraquezas E fragilidades E para suplicarmos A graça de Deus Para não cairmos Em tentação A oração e a vigilância A oração e a vigilância São atitudes proféticas Que prescrutam os sinais Dos tempos E imploram a misericórdia De Deus Perante as múltiplas formas Do mal Que pesam sobre o mundo E ameaçam A humanidade inteira Peçamos Por intercessão De Maria A graça De vivermos com fé E confiança Os momentos dolorosos Da vida Pai nosso que estáis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória à Patria Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu Principalmente as que mais precisaram O trigo que Deus Sabeolos Sayore Maria Tornou-se para nós Vão do céu Que nos dá vida E salvação eterna Cantai ao Senhor Um cântico novo Pelas maravilhas Que ele operou O trigo que Deus Sabeolos No saio de Maria Tornou-se para nós Pão do céu Que nos dá vida E salvação Eterna Segundo o mistério Contemplamos a flagelação De Jesus O relato que antecede A flagelação de Jesus Deixa transparecer Claramente Que a condenação E a morte de Jesus São o resultado Da liberdade humana O povo Pede a crucificação De Jesus Pilatos Lava as mãos E solta-lhes Barrabás Jesus É flagelado E entregue Para ser Crucificado Pilatos Simboliza Cada um de nós Quando nos deixamos Quando nos deixamos Vencer Pela indiferença E pela cobardia Perante o sofrimento Dos inocentes A multidão Que implora A crucificação De Jesus Simboliza Cada um de nós Quando se deixa Dominar Pelos vícios E se compraz No pecado Peçamos Por intercessão De Maria A graça Da fidelidade Ao amor De Deus E a valentia Para denunciarmos As injustiças Deste mundo Pai nosso Que estáis Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória a Pátria Filho Espírito E Santo Amém Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu Principalmente As que mais precisarem A sua mão E o seu santo braço Lhe derão a vitória O trigo O trigo que Deus semeou No seio de Maria Tornou-se para nós Vão do céu Que nos dá vida E salvação eterna No terceiro mistério Contemplamos A coroação De espinhos Os soldados Estavam habituados A ser humilhados E espesinhados Pelo poder político Do Império Romano Os soldados Eram meros instrumentos Que serviam para impor À força Os interesses políticos Do Império Romano Perante a mansidão De Jesus Os soldados romanos Prevertem o poder Que lhes foi concedido E aproveitam a ocasião Para fazer de Jesus O bode expiatório Do escárnio E das humilhações De que eram alvos Os soldados Simbolizam cada um de nós Que responde ao mal Com o ódio E à injustiça Com a violência Os soldados Simbolizam aqui Cada um de nós Que se deixa Perverter Pelo poder E se aproveita Da força Para passar Por cima Dos outros Em oposição A coroa de espinhos Que Cristo Leva na cabeça É símbolo Do poder Do amor E do serviço E do serviço Cristo Coroado de espinhos Propõe um reino De disponibilidade De entrega E sacrifício Um reino Que vence o mal Com o bem E que renuncia À violência E responde Com amor Perdão E misericórdia Peçamos Por intercessão De Maria A graça De sermos Construtores Da paz E do perdão E promotores Da oração E da penitência Pai nosso Que estáis nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Que cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória Pátria Filho Espírito E Santo Secundar Ate em princípio Amém Ó Maria Concebida sem pecado. Ruei por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ruei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. O Senhor deu-a conhecer a salvação. A salvação revelou aos olhos das nações a sua justiça. O trigo que Deus sabeu no seio de Maria. Tu nos separa, a luz pão do céu, que nos dá viva e salvação eterna. No quarto mistério, contemplamos Jesus a caminho do Calvário. Jesus assume a sua cruz e nela todas as nossas infidelidades e pecados. A contemplação de Jesus com a cruz às costas, a caminho do Calvário, é uma oportunidade para recordar o apelo radical de Jesus aos seus discípulos. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O cristão, escutando o chamamento de Cristo para o seguir, responde-lhe com a sua vida, numa atitude de abandono confiante à vontade de Deus, sobretudo aceitando e suportando os sofrimentos do dia a dia. É a oração que permita ao cristão sair do isolamento de si próprio e abrir-se à solicitude pela salvação dos outros, numa entrega que se realiza totalmente na cruz, por amor. Peçamos, por intercessão de Maria, a graça de carregarmos a nossa cruz com fidelidade e ajudarmos os outros que estão ao nosso lado a suportar o peso da sua própria cruz. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Pátria e Filho, e Espírito e Sancto. Sincu delante in principio, et nunc et sempre, et in saecula, saeculorum. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Acordou-se da sua bondade e fidelidade Em favor da casa de Israel O trigo que Deus semeou No saio de Maria No quinto mistério, contemplamos a morte de Jesus na cruz. Junto à cruz de Jesus, contemplamos a presença da Virgem Maria Como ícone da perfeita orante figura da igreja. É aos pés da cruz que Maria se converte na Mãe do discípulo amado de Jesus E na Mãe de todos os discípulos, de todos nós. Como discípulo amado, nós somos convidados a acolher em nossa casa A Mãe de Jesus, que se tornou a Mãe de todos os viventes. Podemos orar com ela e orar-lhe. A oração da igreja é sustentada pela oração a Maria. Quando oramos a Maria, aderimos com ela à vontade de Deus Pai Que envia o seu Filho para salvar todos os homens e todas as mulheres De todos os tempos e de todos os lugares Peçamos, por intercessão de Maria A graça de respondermos agradecidos A abundância da misericórdia de Deus Que brotou para nós do coração aberto de Jesus na cruz Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória, Patria e Filho E de Espírito e Sancto Sicul terat in principio Et nunca e sempre Et in século a século Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós, pecadores Corremos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno E vai as almas todas para os céus Principalmente as que mais precisarem Os confins da terra poderão ver A salvação do nosso Deus O trigo que Deus sabeu O trigo que Deus sabeu No seio de Maria Tornou-se para nós, pão do céu Que nos dá vida E salvação Eterno Pela conversão Pela conversão dos pecadores Pela paz do mundo E pelo Papa Francisco Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Salve Regina Mater Misericordia Vita Dulce do vos, pecadores Vita Dulcedo, eis pes nosa salve Avem te clamamos, exores filieve Avem te suspiramos, cementes et fentes E na placrimarum vande E a herva, advocata nostra E os tuos misericordes oculos Ad los converte E tisum benedictum fructum ventis tui Nobis pascapis nebium astentem O clemens, o pia O dulcis, virgo alinia Dirijamo-nos agora a Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa Na hora presente da nossa história Confiemos-lhe a nossa vida e a de todos os nossos irmãos De todas as partes do mundo neste momento da tribulação Peçamos-lhe que nos livre de todos os males cantando A vossa proteção nos acolhemos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos de todos os perigos O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos, Deus, Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Amém. Amém.